Bolsonaro atravessou o Vale do Aço de moto. Após desembarcar no aeroporto regional em Santana do Paraíso, percorreu cerca de 40 quilômetros à frente da motossiata, organizada para recebê-lo. O trajeto pelo perímetro urbano da 381, em Ipatinga, passou por apoiadores que aguardavam em pontos estratégicos. Num determinado momento, uma mulher conseguiu furar o bloqueio de seguranças e quase tercubou Bolsonaro da moto. Enquanto isso, em Coronel Fabriciano, expectativa dos futuros moradores do residencial Buritis para receber as chaves dos apartamentos. Todo mundo que recebia a pulseira amarela era morador do conjunto habitacional e foi convidado para a cerimônia de inauguração, motivo da visita presidencial. Assim que o presidente Jair Bolsonaro chegar, o residencial Buritis, ele vai conhecer os apartamentos. E alguns moradores contemplados já conheceram onde vão morar daqui a pouquinho. E uma dessas moradoras é a Corina. Corina, conta pra gente, né? O apartamento é do jeitinho que você sonhou? Ah, sim. Muito lindo. Muito lindo. São dois quartos, Uma sala conjugada com a cozinha, a cozinha muito linda, o banheiro espaçoso. Então, assim, é a casa que a gente sempre sonhou e é só gratidão. O residencial Buritis é formado por 500 moradias, divididas em 25 blocos. São quatro andares. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu o roteiro e assim que chegou, foi conferir de perto um apartamento no térreo. A moradora exibiu a chave toda orgulhosa. Outra palavra do momento era emoção. A alegria de ter conquistado pela primeira vez a casa própria. Gostei. A casa é muito linda, muito bonitinha. Adorei, amei a casinha, muito linda. Não, eu gostei demais. Do jeito que a senhora sonhava? Era meu sonho. Do jeito que eu sonhei, Deus me deu uma casinha muito linda. Na estrutura montada para a cerimônia, Bolsonaro percorreu o corredor para cumprimentar os apoiadores. Ao subir ao palco, o presidente agradeceu a recepção na sua segunda vinda ao Vale do Aço. Tenho a satisfação de cada vez mais entregar obras pelos quatro cantos deste país. O dinheiro é de vocês. A destinação dos recursos passa pelo Executivo e também por deputados e senadores. Assim sendo, a forma como fui recebido por vocês no dia de hoje, aqui em Minas Gerais, não tem preço. Esse carinho e essa consideração. Dizer-lhes que a recíproca é verdadeira. O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, foi o anfitrião do evento. Cinco famílias sorteadas pela prefeitura receberam das mãos do presidente as chaves dos imóveis. Aqueles todos que estão recebendo a chave da sua casa no dia de hoje, meus parabéns. Eu benfei o valor de uma casa própria. O meu pai só teve a dele quando eu tinha já 30 anos de idade. Realmente, é como uma casa de euforria. É como uma liberdade. E a certeza que tem um tempo para onde vai morar para o resto da sua vida. Quase 300 pessoas viviam há uma década quase em aluguel social. A gente colocou como uma meta tirar essas pessoas dessa condição. Corremos, batalhamos com muito planejamento. A gente conseguiu concluir. E claro, já tínhamos entregado 288. Agora, entregar mais 500 com o presidente é muita honra para o povo de Coronel Fabriciano. Eu acho que o Coronel Fabriciano merecia isso. Desde a Constituição, da Constituição de 88, nunca o presidente teve na cidade de Coronel Fabriciano num exercício. Então, a gente ficou feliz. O trabalho que eu fiz na Confederação Nacional dos Prefeitos, quando ele esteve lá, quando a gente fez a marcha dos prefeitos, falei para ele, olha, você está entregando título de regularização fundiária para o Brasil, eu tenho 500 unidades habitacionais prontas há mais de um ano. Vamos lá entregar. Ele, de pronto, chamou o presidente da Caixa e disse, olha, eu quero na próxima quinzena entregar essas 500 unidades aí do prefeito. No discurso, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, destacou que 80% dos contratos do residencial Buritis são de mulheres chefes de família. Alguns dizem por aí que a gente não tem política para as mulheres. Deixa eu falar uma coisa. O Casa Verde Amarela tem a mulher chefe de família como prioridade. 80% dos contratos dessas casas aqui são para mulheres chefes de família. Sem necessidade de autorização dos maridos. É o caso da Ana Paula, que vai morar com o filho. Eu estou muito feliz, não estou nem dormindo, estou na ansiedade. Estou muito feliz, graças a Deus foi um sonho realizar que eu esperava muito de minha casa própria.